E na hora que você recebe sua cartinha, na hora de mudar, trocar de aparelho, deve ficar pensando assim, meu Deus, onde eu vou comprar? São tantas lojas, né? Como que eu vou fazer pra encontrar o melhor preço? Como é que eu vou fazer pra encontrar a garantia? Eu queria que você dissesse pro telespectador, vindo e compra aqui, quais as vantagens? Olha, na Dall Center, os melhores preços do mercado, com garantia de fábrica, os preços realmente muito bons, com aparelhos originais. Legal, e tem... Nós estamos com uma promoção da semana. É, essa promoção que a gente quer falar pra você. Qualquer aparelho que você levar, qualquer marca, você tem grátis o page da Toctel, Memo Elite, sem nenhum custo, você precisa pagar mensalidade. Aqui, ó, aqui tá o page, você comprou um aparelho, ou analógico, ou digital, você leva o Memo Elite, é isso? Então você leva, você não paga a taxa de adesão, você só paga a manutenção mensal. Não, só a mensalidade. A mensalidade, é, a mensalidade você paga, o resto, ó, tranquilo pra você. Que todos os aparelhos, eles vão com garantia de fábrica. Além disso, quando você compra o seu aparelho aqui, eles vão credenciar o Telesp celular, também tem aquela garantia, né? Isso, é, todos os aparelhos com a garantia. E damos grátis um seguro de um ano, né, contra roubo e furto qualificado, qualquer aparelho. Legal, só vantagens, nós vamos passar o endereço de quatro lojas, horário pra você. Vamos usar a cartinha também da Telesp e vendemos linha também. Então, olha, tá esperando o que? Aparelho, linha, aqui na Down Center você encontra. De segunda a sexta das 8h30, às 20h, sábado das 8h30, às 18h e domingo das 10h às 17h. O endereço daqui, Miriam? Serra de Japi, 1296, telefone 217-9100. Tem também na Vila Mariana o endereço? UF Green, 1195, telefone 573-0101. Lá no Itaim? É Pedro Osalvarenga, 1069, telefone 280-3022. Em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, 434, telefone 3064-7130 e 280-5955. Compre com garantia, compre em na Down Center.